A verdade é que as águas dependem das florestas, elas veem onde estão as florestas. Quando a gente fala que a árvore, a floresta produz água, a gente está querendo dizer exatamente isso. A Mata Atlântica no Brasil é um hotspot mundial do ponto de vista da conservação. Foi perdido mais de 90% dessa área. A floresta desempenha um papel direto na absorção da água, da chuva no solo. Quando nós tivemos a crise em 2014, isso ficou muito claro para a gente. Agricultores que tinham as suas áreas degradadas, sem cobertura florestal, as suas nascentes secaram. Por outro lado, agricultores que tinham suas propriedades bem preservadas, que já tinham feito esse trabalho de restauração florestal, não sofreu com a crise. No Brasil, a gente restaurou até hoje algo em torno de 16 mil hectares, principalmente na Mata Atlântica, mas também em outros biomas, Amazônia, Cerrado. Claro, a gente, TNC não trabalha sozinho, a gente trabalha com muitos atores, muitos parceiros locais. Então, a gente trabalha desde tomadores de decisão, políticos, ministros, prefeitos, até o produtor rural que está ali na ponta. Então, por isso passa a ser importante, não apenas a restauração para atender os fins da legislação brasileira, mas também passa a ser importante que a gente comece a mostrar que é possível o produtor rural obter alguma renda daqueles projetos de restauração de suas propriedades. Hoje nós aumentamos a nossa estrutura, os nossos investimentos, e isso entrou como uma política pública municipal. Hoje o município já teve um inclemento de quase 10% de cobertura florestal nativa, e o objetivo nosso é chegar em 2030 com 40% de cobertura florestal nativa no município de Estrema. E esse exemplo de Estrema nos inspira e mostra que é possível ter conservação com desenvolvimento, atingindo metas climáticas, criando segurança hídrica e um plano de desenvolvimento sustentável para o país, que possa inspirar outras regiões do Brasil, mas também outras regiões do mundo. É uma forma concreta de mostrar como é possível atuar e enfrentar as mudanças climáticas, e mais do que isso, transformar uma realidade num cenário positivo. A gente tem que agir agora, e com esforço de todos, de uma maneira como nunca trabalhamos, em parceria, em escala, para gerar os resultados necessários durante todo esse século XXI. Eu diria que esses atores são os mais importantes. Se a gente não consegue mobilizar atores locais, produtores rurais, a gente não consegue obter êxito na agenda de restauração. Eu acredito nas pessoas. São as pessoas que mudam ambientes, que mudam políticas, que mudam os conceitos. O nosso trabalho é o trabalho de convencer pessoas, que são as pessoas que vão transformar o mundo para um mundo melhor. Sem a floresta é impossível ter água. E sem água a vida não existe. O nosso trabalho é o trabalho de convencer pessoas, com a floresta. O nosso trabalho é o trabalho de convencer pessoas, Obrigado.